Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar, e hoje eu vou falar de algo sensacional. Acho que a melhor palavra para definir esse carro é realmente brutal, ele é um carro brutal, ele tem várias particularidades, é um Golf R32 MK5, como a gente sabe MK5 não foi vendido no Brasil, e R32 chegaram apenas 5 carros oficialmente ao país, mas esse carro está aqui no Garagem Drops por uma razão especial, e por uma única razão, ele foi preparado pela Motor Forte, uma oficina conhecida ali de São Bernardo do Campo, então ele entrega 650 cavalos e mais de 80 kgfm de torque, vamos conhecer todos os detalhes e tudo o que foi feito nele a partir de agora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem pessoal, e hoje para vocês eu trago algo único, literalmente falando, aqui no Brasil, que é um Golf R32 com MK5, com 650 cavalos, carro do pessoal da Motor Forte, uma oficina tradicional de preparação aqui do ABC, eles fazem muitas coisas, como o nome sugere, Fortes, né? A gente vai mostrar depois em outros projetos, Audi e outras coisas que eles montam lá, que realmente chamam a atenção pelo conjunto, um conjunto bem montado. Bom, o R32 é uma versão que surgiu na geração MK4, então a geração anterior a essa, aliás a última vendida no Brasil, depois a Volkswagen ficou esperando e tal, acabou deixando a gente sem opções e só foi trazer o Golf na MK7, né? Na geração MK7. Então o R32 foi uma opção que surgiu na geração MK4, a Volkswagen está buscando algo mais forte, eu já falei em outras matérias que a disputa dos hatches lá, esportivos na Europa, é muito grande, todas as marcas, marcas francesas também, todas têm hatches esportivos e carros fortes, então o mercado, o nosso segmento é muito disputado, é um nicho que as pessoas gostam muito. Então a Volkswagen resolveu lançar o MK4 justamente para trazer uma opção que fosse mais forte do que o Golf GTI e que realmente se tornasse aí algo mais icônico. E dessa forma surgiu a versão que trazia como diferenciais o motor VR6 e a transmissão, a transmissão DSG, mas também a tração integral, a tração iMotion, que eles usam em outros modelos aí da marca. Mas esse é um MK5, então ele veio na sequência, é um carro legal, chegaram 5 unidades somente do R32 MK5 Brasil, é um carro muito raro de ser visto também, vale ressaltar. Olha que interessante a personalidade dele na grade, R32 aqui na dianteira. Uma outra coisa legal, claro, carroceria duas portas, é algo que sempre chama atenção por ser algo também mais esportivo, principalmente para um hatch. Esse carro está muito bem cuidado, além de estar aí com 650 cavalos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas olha o detalhe aqui, rodas de 18 polegadas, freios também aí para acompanhar essa força extra, digamos assim, e a carroceria MK5, duas portas, realmente é belíssima, olhando ele pessoalmente, eu já tinha visto um R32 há alguns anos, mas esse aqui está muito legal pela cor, pela carroceria e pelo conjunto mecânico, sem dúvida nenhuma. Outra coisa interessante, aqui o R32 a traseira, 4Motion, a tração integral, e aqui nós temos esse escape, vou falar agora sobre todos os aspectos mecânicos e diferenciais desse carro, mas essa saída dupla aqui realmente mostra que, mesmo que o original, já é um carro bem interessante, bem divertido. Detalhe aqui dos bancos esportivos, uma coisa legal desses carros, sabe o que é? É o cheiro que eles têm de carro esportivo, é o cheiro do couro, melhor dizendo, né? Olha só, até solar, enfim, é um esportivo muito legal, né? O painel multimídia da época, aqui, câmbio DSG, também, falar com o pessoal da Motorforte agora para entrar em detalhes, tudo que foi feito no carro, e o painel, é bem clássico da época, né? Marcando até 280, mas eu acho que ele vai mais esse carro, realmente sensacional. Vamos agora conhecer os detalhes mecânicos, e para ver tudo que a Motorforte fez aqui nesse R32 MK5 com 650 cavalos. E para ver tudo que a Motorforte fez aqui nesse R32 MK5 com a Motorforte fez aqui nesse R32 MK5 com a Motorforte. Esse R32 é um carro que serve de vitrine, né? Para o trabalho da Motorforte, porque ele é um carro também, como eu falei há pouco aqui, muito raro aqui no Brasil. A versão R32 é bastante rara, e uma versão R32 com mais de 600 cavalos, então, é uma combinação excepcional. Como que esse carro chegou até vocês? Cara, esse carro chegou aqui para a gente, um cliente nosso comprou, achou na internet a venda, e trouxe para nós alguns anos atrás para fazer uma revisão, né? Ele já chegou turbo para a gente, já chegou turbo já. Ah, já estava, o VRC já estava turbinado. Já estava turbinado já, alguém já tinha feito essa maldade nele, né? Chegou para a gente fazer uma revisão, no momento que a gente viu o carro, a gente já se apaixonou pelo carro, né? A gente falou, nossa, a gente precisa de um carro desse, né? E conforme foi passando o tempo, a gente acabou negociando e comprando esse carro para a gente. E aí, está nas nossas mãos até agora, a gente fez algumas modificações nele, né? Não, perfeito. Bom, vamos às modificações, eu pedi para você abrir o capô. Eu falei há pouco, né, que o VR6 é uma versão muito legal, né? Aliás, o R32, porque ele é um carro que tem duas portas, enfim, né? É o último seis cilindros da Vox também, né? Sim, sim. Um carro pequeno, né? Acabou aqui nessa geração, na geração 5, acabou. Depois dele não tem mais os seis cilindros, é só os 2.0 turbo. Sim, ele dá um size legal, mas a gente que gosta de mais cilindros, realmente... É, é. Fantástico. Bom, basicamente o carro chegou para a gente com em torno de 450 cavalos, e ele usava a injeção eletrônica original ainda. Sim. Isso limitava muito, né? A dirigibilidade do carro, né? A questão de querer arrancar com o carro. O carro não vai conversar, aquela preparação turbo com o launch control original não dava certo. Então a gente investiu basicamente, assim, no começo de tudo, a gente investiu por uma injeção eletrônica... Para suportar aí a... A gente jogou, a gente tirou a injeção eletrônica original e colocou uma Cybex, que é uma injeção eletrônica inglesa. Sim. Saca o módulo original e entra essa Cybex, conversa tudo, né? A questão do troca de marcha DSG no acendimento no painel e tal. Totalmente configurável, tudo que eu quero fazer com o motor agora é aberto para mim e eu faço. Essas Cybex é uma injeção... Uma empresa... Tá... Os Lamborghini, Porsche, tá bem alta, assim, nessa... E ela é programável também, né? Totalmente programável. Ah, fantástico. Saquei o original, guardei na gaveta o módulo original e pluguei outro sem cortar um fio. Basicamente foi essa a melhoria que a gente fez de cara. A gente usou o carro um pouco, com aquela mesma configuração que já veio. Uma turbina. Um turbo só. A gente começou a procurar o que melhorar no carro, né? O carro tinha em torno de 450 cavalos, como eu falei, e tinha uma pressão de coletor muito alta, uma pressão de coletor de escapamento muito alta, pressão antes dos intercoolers também muito alta. A gente foi vendo, foi vendo, foi achando um gato ali, um gato aqui, vimos que o coletor de escapamento era lixo, não servia, era muito ruim. A pressurização, todo o sistema de ligação dos intercoolers também estava errada. Aí o que a gente fez? Pô, vamos pôr duas turbinas, né? De cara, vamos abrir esse capô aqui, tem dois turbos aí. Ah, e é uma coisa que chama atenção, né? Olhando, foi a primeira coisa que eu notei quando você abriu o capô, né? É. As duas turbinas e preto, né? Essa configuração, pressurização preta e tal, ficou bonito. Aqui, ao mesmo tempo de mostrar o trabalho nosso, a gente também queria algo assim, não tão cheguei. Sim, sim. Aqui, abre o capô, pô, é biturbo, né? Sim. Tem que falar. E aí, refizemos tudo, tudo foi feito na oficina, né? Coletor de escapamento, escapamento, são dois escapamentos de três polegadas até o final do carro. Ah, fantástico. Esse carro, ele, é uma loucura, né? É um seis cilindros, tem um espaço enorme pra você mexer. Tirando aqui a frente, aqui, ali atrás você faz o que você quer, assim, muito fácil. Tanto coube duas turbinas, embaixo do carro, três escapamentos de três polegadas. Ah, fantástico. Duas intercoolers, ele tem, um de cada lado aqui embaixo dos faróis. Sim. E refizemos tudo, pusemos bicos maiores, tal, e reprogramamos ele, né? E agora a gente conseguiu aí 650 cavalos. Então, são 650 cavalos e de potência? De potência, 650 cavalos. Ah, sim, claro, de torque, aliás. 85 quilos. Ah, 85 quilos, nossa, num golfe, incrível, realmente fantástico. Aí, é, a gente mede nas rodas a potência, né? A gente queria, o projeto todo era pra 600. Veio no lucro, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu acredito que, mudando algumas coisas de enquadramento de comando, até consiga mais. A gente tá pra fazer isso aí mais pra frente. A embreagem não aguentou, né? Sim, sim. A embreagem ainda era original, a gente fez a reprogramação do câmbio, né? TVS, estágio 3, que é uma empresa europeia, né? Fizemos estágio 3, que é o melhor estágio dentro da embreagem original ainda, né? Aí a embreagem sustentou um pouco mais. Aí agora, com essa configuração biturbo, a embreagem original não aguentou. Aí pusemos uma embreagem importada, lá de um gringo, lá de um alemão, lá o Don Quintan, ele é forte nos seis cilindros lá também. Ah, fantástico. É uma alegria, estamos usando o carro aí, tá uma maravilha. Ah, incrível. E de, bom, então o câmbio fez esse trabalho pra poder pro DSG, que é um câmbio originalmente um DSG, aguentar. Isso, é, assim, ele é um DQ250, o modelo do câmbio, ele é um DQ250, e a gente sabe que ele suporta 80 kg de torque nas engrenagens, então a gente já está acima do limite, a gente sabe que uma hora ou outra vai dar um problema no câmbio. Sim, sim. A embreagem original suportou até 50 kg de torque, essa que a gente está agora até 100 kg. Ah, fantástico. Tem uma margem de embreagem, mas a gente está no limite do câmbio, vamos ver que o carro está usando o carro, está andando bem, não quebrou o câmbio ainda. Ah, maravilha. E aqui de freios, o que foi feito? Nada, Belote, é tudo original ainda. Esse? Ainda é original. Ah, fantástico. Tem a inspeção e no original, dá pra ver que já marcou. Sim. Vidrou um pouco o disco na prova de velocidade que a gente foi agora a última. Ah, lá na base lá da Aérea de Guarujá. Uma judiada do freio já, a gente vai ter que fazer alguma alteração aí, que ele deu uma judiada. Não, fantástico. Bom, obrigado aí, Fernando. Beleza. Agora a gente vai ouvir o ronco e mostrar ele em movimento, até com os vídeos próprios aí, vamos lá. Ok. E aí E aí E aí Ah, pessoal, vê o DSG Ele comentou comigo, né, dá um tranquinho pra sair Enfim Aqui, na verdade, a gente A gente vai dar uma voltinha Mais pra comentar do carro Enfim, a gente tá num local mais fechado Cara, que som, que som E desse carro, na verdade O que vocês vão ver dele Ele rodando, ele andando lá no evento A base aérea de Santos Feito pelo pessoal da Full Power Enfim Poder ver ele realmente andando Como se deve, né Enfim O carro é bem ignorante No bom sentido da palavra, né Bastante forte E realmente O que chamou minha atenção, na verdade São duas coisas, né Esse carro se é um R32 Então, carro raro aqui no Brasil Uma versão rara no Brasil E, claro Olha o som da turbina Meu Deus, que coisa linda de ouvir Cara, demais, demais E lenta mesmo Você consegue andar E você sentir o coice, né Realmente sensacional Muito forte mesmo Muito bom É isso, né É isso, né É isso, né É isso, né E o que é interessante, na verdade, desse projeto é isso, né? Ele é um R32, MK5, um dos únicos cinco que vieram para o Brasil E passou, claro, pelas mãos da motor forte Com essa preparação monstruosa O carro é muito forte Dá até medo de acelerar, realmente Que projeto, que projeto Muito bacana mesmo E muito forte, né? Tanto que vocês vão ver as passagens dele na pista Que é o habitat natural e o melhor lugar do carro, claro Vocês veem que ele dá esse coice Porque é muito torque, vocês imaginam Mais de 80 kgfm de torque é bastante coisa Cara, dá para ficar ouvindo esse ronco aqui o dia todo, né? Imagina pegar uma estrada com ele É sensacional E não só isso, né? Não só o ronco Essa força toda do carro E vocês veem que assim, ele é um carro Agora eu estou andando normal, né? Ele é um carro que realmente tem um acerto fantástico Até para usar ele normalmente, né? Sem grandes acelerações O câmbio, como ele falou, estágio 3 O câmbio realmente bem acertadinho mesmo Enfim, muito forte Obrigado aí pela audiência E claro, curtam o carro aí na pista Que é o habitat dele fantástico Um abraço, até mais Até o próximo Garagem Drops Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço